1 milhão e 390 mil migrantes irregulares de 177 países passaram pelo território mexicano entre janeiro e maio de 2024, com o objetivo de chegar à fronteira com os Estados Unidos. É o que mostra um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Migração do México. Desse montante, 730 mil eram homens e 362 mil mulheres com mais de 18 anos viajando sozinhos. O informe ainda detalha grupos familiares com 154 mil adultos acompanhados de 135 mil menores de idade. Também foram registrados 2.992 menores que viajavam desacompanhados provenientes de países como Venezuela, Guatemala, Honduras e Nicarágua. O maior número de migrantes irregulares veio da Venezuela, com 377 mil pessoas, seguida pela Guatemala com 209 mil, Honduras com 144 mil, Equador com 136 mil e Haiti com 107 mil. A maior parte dos migrantes sem documento viaja pelo território do México para tentar cruzar a fronteira e ingressar nos Estados Unidos. De acordo com autoridades migratórias americanas, em 2023, quase 2,5 milhões de pessoas conseguiram passar ilegalmente pela fronteira. O número atingiu um recorde de 10 mil pessoas por dia em dezembro passado, mas diminuiu gradualmente devido a maiores controles nos dois países. O presidente americano Joe Biden assinou recentemente um decreto que permite fechar temporariamente a fronteira entre os Estados Unidos e o México. De acordo com a Casa Branca, a medida vai ser acionada toda vez que o número de solicitantes de asilo imigrantes superar mais de 2.500 casos em um dia.